Então, vamos lá para a nossa segunda aula de português? Agora vocês vão pegar para a tia o livro de atividade de reforço e vamos fazer aí juntos. Vamos juntos? Página 154 e 155. Vamos lá? Pega o livrinho de vocês aí e vamos responder junto com a tia essa atividade. Vamos lá? Então, ortografia, nós vamos falar sobre a ortografia de palavras como guá, gué e gui. O lobo guará, vamos ler o texto. O guará é um lobo brasileiro. Não deve ser confundido com o lobo europeu. O lobo mau da história da chapéu de vermelho. O guará é um animal tímido. Alimenta-se de aves e de uma fruta chamada fruta de lobo. Agora, copie a palavra sublinhada no texto e sobre ela responda ao que se pede. Então, a palavra que está sublinhada no texto, vamos aqui, dá para ver aí? Na questão 1. Qual a palavra que está sublinhada no texto? Guará. Beleza, identificamos então a palavra, né? Guará é a palavra. Agora, separe em sílabas. Então, vamos separar agora em sílabas. Guará. Guará. Beleza, separamos ela em sílabas. Agora, na letrinha B, está dizendo assim, ó. Classificação quanto ao número de sílabas. Qual é a classificação dela? Ela é uma palavra de sílaba. Ela tem duas sílabas. Então, ela é uma palavra de sílaba. A letrinha C, está pedindo aí qual é a sílaba tônica da palavra Guará. Beleza, já, ó. Urra. Guará. Ela está acentuada, não é? E na letrinha D, classificação quanto à sílaba tônica. Quanto à sílaba tônica, ela é uma palavra? Oxitona. Quanto à sílaba tônica. Ok? Essa é a questão 1. Agora, vamos lá para a 2, na página 155. Leia as palavras e separe-as nas colunas correspondentes, observando o número de sílabas. As palavras são língua, linguagem, guincho, linguiça, aguada, amiguinho, aguaceiro, igualdade, caranguejo, guarani e guia. Então, nós vamos separá-las aí, ó. Como? D, sílaba, 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 sílaba. T, sílaba, sílaba, sílaba e policílaba. Então, vamos lá. Quais são as palavras que identificamos com de sílabas? Elas têm duas sílabas, não é isso? Então, nós temos aí, ó, língua, duas sílabas. Língua, o que mais? Guincho, duas sílabas. Guincho. E temos guia, duas sílabas. E trisílaba, quantas palavras nós temos trisílabas? Desculpa, faltou essa aqui, ó. De sílaba, trisílabas e policílabas, discílabas. Quais são as palavras que tem aí como trisílabas? Ó, linguagem. Tem três sílabas, não é? Linguagem, linguagem. Próxima, linguiça, linguiça. Outra, aguada, aguada. E a outra? Guarani, três sílabas, não é? E as palavrinhas que temos aí, polisílabas. Amiguinho. 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 Quatro sílabas. Aguaceiro. Polisílaba. Polisílaba. Igualdade. 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 Polisílaba. Caranguejo. Também polisílaba. Essas foram as palavrinhas de sílabas, trisílabas e polisílabas. Ok? Agora, ordem-me as sílabas e formem palavras. Vou apagar essa primeira parte aqui, ok? Ó, para a gente fazer a questão de número três. Aqui é a três. Está dizendo assim, dá para ver? Na letrinha A. Que palavra a gente vai encontrar, hein, gente? Guindaste. Guindaste. Na letrinha B. Fogueira. Fogueira. Letrinha C. Cargueiro. 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 Na letrinha D. Guarita. Guarita. Tem mais uma letrinha E. Vou um pouquinho do ladinho, ó. Letrinha E. Bem ali do ladinho. Ceguinho. Ceguinho. Então, nós terminamos aqui a nossa segunda aulinha de português. Beijo para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.